Vim de GR, eu sou o Buracão, desde menor eu upi a visão Aonde vi vários, perdendo o crime por falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção ZANG! Se foda ela a chilena, nós só usa cordante, o que vocês querem ver? ZANG! Uou! 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 Pô, 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 que pode pá, que eu vou te matar nesse round Porque nós tá em GRF, a city é underground Então pode pá, que eu vou matar aqui nesse round É que eu tô de terça, isso é basquete, então toma o trash, então Uou! 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 Bom gol, não é basquete, cê apanha, é handball Mano, seu corpo! Eita, preu, mano! Ai, olha o Buracão Scuddy, 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 ai, tem flow, cadê o ataque? O ataque eu já mandei, foi o trash talk Nesse MC que eu matei, em pleno no round Pode parar que eu vou te explicando na sagacidade Handball, jogo de passo ou jogo de velocidade Vamos gol Chuta sua cabeça, desculpa, é headball, tá ligado? Trucadinhos em inglês Nossa, muito louco, isso nenhum MC aqui fez Pode parar que eu vou te matar Vai do que é pesado, e esse MC que eu vou te ficar Nesse improvisado, porque as abatalhas Pode parar que são meus lares Sultou minha cabeça, são ideias pelos ares Tô na escolta, então abre que eu vou colocar de volta Essa que é a diferença, não mandou bem Quem espanja muitas ideias, no final acaba sem Pode parar que eu tô no improvisado Cê MC aqui, nega ele vai ser amassado Porque na batalha cê vai ser atropelado Eu sou Bruce Willis, a mente aberta e o corpo fechado Suave, mas agora eu faço a minha rima e cê bate a nave Já ouviu teto de vidro? Agora faça a minha rima que sai da teja Se você tem a mente aberta, o povo apetreja Ai, mano... É isso Muito bom, eu adorei Ai, família, por mim de rimas, foco na votação Por... É isso Para quem gostou das rimas de Dereck Diferentemente Barulho para quem gostou da rima do Murrã Para o clima acerto Dereck Murrã Tudo que faz Volta Rapaziada, levanta a mão Na moral, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vamos animar essa porra, João Levanta a mão, levanta a mão É isso, é isso Dereck O bagulhozinho da mala para virar Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vamos desanimar, não Vamos, vem, vem Vocês tem rimar, põe, então levanta a fé Uou, 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 uou Mas é os pedinhos-chave que faz a blazer voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Os pedinhos-chave que faz a blazer voltar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Uou, 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 uou Que só quer o rato dos bueiros contra os morcegos Cê acha mesmo que agora você ganha o game? Mano, não é Bruce Willis Agora os moradores de rua de Gotham Tão espancando o playboy do Wayne O playboy do Lebon E o bagulho é louco, nego Eu vou todo improvisado Esse MC vai ser amassado Pela vez, pela primeira vez O Batman é o homem favelado Uou, 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 uou Acho que não Porque na teoria ele é o mano playboyzão Aí eu faço a minha rima e agora eu tô no momento Então eu sou Superman, cê nasceu com dinheiro e eu com talento Uou, uou, uou Eu sou o bueiro da favela Que faz rima de improvisação E que faz a calçada tremer aqui no calçadão Eu sou o Batman com armadura de papelão Carado Uou, você é o Batman Mas agora eu vou explicar não foi verdadeiro Cê quer salvar o mundo com a capa de herói Mas no castelo não dá um centavo pro porteiro Percebeu que eu faço o verso, são improvisações Eu trago minhas emoções E eu sou o MC que trabalha com as argumentações Eu não dou centavos pro porteiro, eu dou milhões Milhões de tarefas Que não tá nem no contrato Por isso que agora se ferra Aí meu truta, cê vacilão Nem o contrato que você mesmo deu É pra abrir a porta, não é pra limpar o seu chão Pode pá E o bagulho é louco e eu vou ter que te explicar E faço o verso que é pesado Eu li no contrato que eu tinha de dar um trato E esse MC é cuzão Eu li no contrato que tinha que dar um trato E limpei com o seu rosto do chão Terceiro! 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 Eu me exaltei aqui É o terceiro de milhões Terceiro de milhões Terceiro que termina E quem que é terceiro ótimo Tu logo grita Você viu que a caixinha bugou por isso mesmo que agora mano Eu faço a rima que destrona Sabe por que que a minha pantilane sempre soluciona Eu falei de morcego Que tem o campo Por isso mesmo que a minha rima provadora Tô mandando uma ponte tão alto Que bugou a sua onda sonora Não, não bugou eu sou a sonora Bugou porque eu sou MC Sabe por que o beat parou? Porque eu sou infelizente O beat parou pra me ouvir Então O beat é pesado Tá ligado que é assim? E-e-sia Faço um verso aqui na batida O beat tá doido pra ouvir minha poesia Sem beat é a capela Acho que agora se ramela Na realidade você tá achando que você imitava Vai criar um grande som na sua panela Igual na trade Mas eu te mato Por isso mesmo que vai após Sabe por que que o beat não parou pra me escutar? Porque esse é o precipício O som do beat é o record da minha voz Sabe por que que eu rimo a capela Em cima da batida Realmente eu rimo a capela E de capela em capela Redo pra mudar minha vida Então Faço um verso pesado Rimando agora Porque a minha rima Que é ímpirica Aqui na batida Não é isso pra mudar minha vida Mas de uma forma lírica Moleque Para de acreditar em crendice Pra não deixar só uma cega Então seu padre que reza Mas não vive o evangelho que prega Não vai entender Eu vou dizer pra você Por isso mesmo que agora narra e me intero Eu não quero ser Martin Luther King Eu quero ser o monge Não Martin Luther O seu verso tá torto Sinto muito Mas você é escroto É que eu não acredito no padre Eu aí aprendi que você é muito doido Mas o seu verso é louco Percebeu que mano cê tá torto Sabe por que eu não acredito no padre Aprendi que a igreja é meu corpo É o tempo da realidade Mas tudo bem Então mãe não lia muito a bíblia na sua idade Cê falou do padre Pode ir pá Mas eu vou te explicar Eles são condenando as crianças E o pecado do padre Eles não querem enxergar onde tá Pode ir pá Essa aqui é a improvisada É que na minha quebrada Não tem o João de Deus E ele não recebe a madeirada Caralho Pode ir pá Que eu faço o verso Vou te matar Essa aqui é a parada Que eu vou ter que explicar Percebem-se que é fraco Infelizmente aqui na improvisação Sabe por que é rimando O que cê é cuzão É que na minha quebrada Não tem João de Deus É que eles oito Eterrando bem fundo no meu chão É isso rapaziada Certo que cês ouviram as rimas Foquem na votação Ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas De Munhã Diferentemente Barulhos pra quem gostou das rimas Do Derex É isso Com vocês Munhã Próxima Próxima